O menino não é suspeito, não é verdade? Mesmo que ele chamou o SAMU, chamou a polícia e daí por diante. E a morte é averiguada, ou morte suspeita. O laudo pode mudar alguma coisa? Pode. Mas também pode mudar em favor do rapaz, confirmando que nada tem acontecido. A família da menina está revoltada, fala até em abuso e estupro, mas a polícia até agora não pode partir para esse tipo de investigação e sorvir de policiais, porque não tem dados que confirmem isso. O laudo pericial pode mudar? Pode mudar tudo. Mas por enquanto, ele é averiguado e não suspeito. Infelizmente, a menina morreu. Lamentável. Pois não, Marcelo, mais detalhes ou não? Datena, nos próximos dias, o Dimas, jogador da base do Corinthians, deve ser ouvido novamente aqui na delegacia do Tatuapé, delegacia da mulher. Agora há pouco, o IML liberou o corpo da jovem Lívia, que passou por exames necroscópicos, o toxicológico, o sexológico. Também teve uma perícia no apartamento, onde, segundo a polícia, não havia sinal de briga, apenas uma mancha de sangue. Ela tinha um corte de 5 centímetros na parte esquerda da parte íntima, ali na área íntima. Agora, tudo isso aí vai ser investigado, morte suspeita por enquanto, que é, de fato, que ela sofreu quatro paradas cardíacas, levou até a casa desse jogador, segundo ele, dois cigarros eletrônicos, muito usado ultimamente por jovens da dele. Segundo a irmã, ela bebi uma garrafinha de bebida alcoólica e também tomava remédios para ansiedade. É, tem que ver os dados toxicológicos e tudo mais. A verdade é que o rapaz chamou o SAMU, depois chamou a polícia, não sei bem em que ordem, e é por isso que ele não é considerado suspeito e sim averiguado. As provas periciais podem mudar a situação? Podem, mas, por enquanto, ainda o menino não é considerado suspeito. É uma pena que a menina tenha morrido. A gente vai saber de mais detalhes da sequência. E tem um detalhe, o laudo pericial demora um pouco, né? Eu não sei se o caso vai seguir em segredo de justiça ou não. Está em segredo de justiça já o caso ou não, ô Marcelo? Por enquanto, não dá tendo apenas cautela. Pois não. Vamos ver, então, a próxima matéria do Marcelo Moreira. Uma tragédia, a princípio, aconteceu aí. Vamos ver, na tela da Band. O caso registrado como morte suspeita é investigado pela 5ª Delegacia da Mulher no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo. A Polícia Civil aguarda o resultado das perícias do IML e da Polícia Científica para descobrir o que, de fato, causou a morte de Lívia, a estudante de enfermagem de 19 anos. A delegada do caso pediu uma perícia também no apartamento do jogador do Sub-20 do Corinthians, Dimas Cândido, onde ele e Lívia se encontraram pela primeira vez e tiveram relações sexuais. Segundo a polícia, no imóvel não havia sinais de briga ou uso de drogas. Em depoimento, o jogador do Corinthians disse que Lívia desmaiou. Ele contou aos policiais que chamou o SAMU e iniciou massagem cardíaca na estudante de enfermagem. Lívia sofreu quatro paradas cardíacas, duas no hospital do Tatuapé, onde a jovem veio a óbito. De acordo com a polícia, foi o próprio jogador quem também avisou os pais de Lívia, já na entrada do hospital. Um detalhe causa estranheza à investigação. Segundo o médico que atendeu a estudante, a jovem tinha um corte de aproximadamente 5 centímetros na região íntima e um pequeno sangramento. Por isso, o corpo de Lívia também será submetido a exames sexológicos e toxicológicos. Datena, uma testemunha parente de Lívia teria dito ao jogador do Corinthians que a jovem ingeriu bebida alcoólica antes do encontro amoroso e que ela faz uso constante de medicamento para ansiedade. De acordo com Dimas, os dois se conheceram há meses através das redes sociais, mas resolveram se encontrar pela primeira vez nesta terça, antes de Dimas viajar em férias para Paraíba, onde mora a família. A polícia civil deve ouvir o jogador do Sub-20 novamente nos próximos dias. O advogado do jogador falou com a nossa equipe. É muito prematuro a gente fazer qualquer pré-julgamento em relação ao ocorrido sem antes analisar o exame de necropsia, principalmente, e também o exame pericial no local. Ele não tem nenhum problema extracampo, nunca passou por nenhuma situação ao menos semelhante ao que ocorreu com ele na noite passada. Bom, aqui ninguém vai fazer pré-julgamento, nem julgamento, nem nada. A gente vai se ater ao laudo criminal e a investigação da polícia. Ninguém vai inocentar ninguém antes do tempo e nem culpabilizar alguém antes do tempo. Aqui a gente dá os fatos e a polícia apura os fatos e pronto, acabou. Conforme os fatos forem surgindo e as investigações forem encaminhando para determinado ponto, a gente divulga. Não cabe a nós investigarmos nada. Não cabe a nós, em hipótese nenhuma, ter pré-julgamento ou julgamento. Isso depende do que a polícia vai apurar e a polícia tem gente competente para apurar o que aconteceu. Não é verdade?